O que eu consigo é limpar de mim Aonde exato existe O que eu consigo é limpar de mim O que eu consigo só adiviar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é o bem que nunca interessa O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou bem fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Se uma realidade não está aqui O que você possui ou que sabe fazer Isso é que espero que tenham com você Você é o espelho Que é pra te dar importe do Senhor Não chove se o mundo ainda não notou Já é bom pra te ver reconhecer Seu valor Você é precioso Mais rápido que o ouro Como te ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o último quiser sair O que eu consigo é limpar de mim O que eu consigo só adiviar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Se sua alma é o bem que nunca interessa O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua realidade não está aqui Sua realidade não está aqui Sua realidade não está aqui O que você possui ou que sabe fazer Isso é que espero que tenham com você Você é precioso Você é precioso E reflete a imagem do Senhor Não chove se o mundo ainda não notou Já é bom pra te ver reconhecer Seu valor Você é precioso Mais rápido que o outro mundo te ouvir Se você é precioso Se você é precioso Se você é precioso E reflete a imagem do Senhor Ele está aqui pra te levantar E o motivo já está aqui Você é precioso E reflete a imagem do Senhor Não chove se o mundo ainda não notou Já é bom pra te ver reconhecer Seu valor Você é precioso Mais rápido que o outro mundo te ouvir Se você desistiu E o meu pai Resistiu Ele está aqui Pra te levantar E o motivo já está aqui E o motivo já está aqui